Bom, vamos então abrir aqui a aplicação cliente, view, tudo list, já aparecem os todos logo aqui abaixo Vamos a esse primeiro aqui, olha Bom, nós estamos armazenando na data de balancete, nós criamos esse campo lá na nossa tabela de extrato bancário A mesma data de movimento Então esse tudo, ele faz a seguinte pergunta Existe alguma tag OFX para a data do balancete? Ok, qual é a diferença da data de balancete para a data de movimento? Por exemplo, você sai no fim de semana e compra algumas coisas em débito em conta Então digamos que o sábado é dia 10, domingo é dia 11 Então você comprou algumas coisas no dia 10, comprou outras coisas no dia 11 Mas se você tirar um extrato da sua conta, dependendo aí do banco Pelo menos no Banco do Brasil funciona assim Você vai ver que a data do movimento aparece como dia 12, a segunda-feira Muito embora a data do balancete apareça os dias certinho onde ocorreu a movimentação Então essa é a diferença aí da data de movimento para a data do balancete Existe então alguma tag no arquivo OFX para nós armazenarmos a data do balancete? Isso é o que pergunta esse tudo Vamos ver o segundo tudo aqui Bom, nós verificamos se um lançamento é do tipo check para fazer a conciliação do check Para isso, nós pegamos aqui, nós fazemos um copy Um 6 para verificar se o histórico lá começa com a palavra check Essa é a forma mais indicada para testar se o lançamento é do tipo check Por quê? Porque eu sei que nesse extrato aqui, que é do Banco do Brasil A descrição que vai vir mesmo é assim, check compensado E se no Bradesco for assim? Então eu já dei a dica do porquê, se está certo isso daqui e porquê E aí a gente tem que ver qual é a forma ideal de nós trabalharmos Nesse tudo, ele faz a seguinte pergunta Qual é o problema de marcar o item como conciliado nessa ocasião? Bom, nós vimos esse problema acontecendo, né? Não existia o check no banco de dados E ainda assim o usuário, ele ficou com a impressão de que o lançamento foi conciliado Tá? Então, o problema é esse Você já pode responder lá no EAD Que o problema é esse daí E vem o segundo tudo Como informar ao banco de dados que esse item está conciliado? Ok? Como é que a gente vai informar? Como é que a gente vai agir aqui nessa situação Para informar que esse item está conciliado? Já esse último tudo que ainda é no conciliar cheques Ele pergunta o seguinte Seria interessante mostrar uma janela Com a relação de cheques compensados Ou não para o usuário? Então, a gente Nós fazemos lá a conciliação dos cheques Mas será que Seria interessante ter uma janela com os cheques Cheques que foram compensados Cheques que ainda estão em C Aí com os seus status Tá? E essa é a pergunta que é feita aqui nesse tudo E tem um porquê, né? Por que que seria interessante? Se é interessante Por que que é interessante? Tá? Esses são então os todos Que nós temos aqui no lado cliente No lado servidor View Tudo list Eu tenho esses todos aqui Primeiro Por que o Delphi lança uma exceção Quando o campo tipo Dá até nulo Ou 0, 0, 0 E como resolver esse problema? Como assim? Eu vou marcar um breakpoint aqui Para mostrar isso para você, tá? Cadê o extrato bancário? Extrato bancário Extrato bancário Extrato conta banco Na data do balancete desse daqui, olha Eu vou colocar nulo Ok? Muito bem Vamos carregar o servidor Debugando E vamos carregar A aplicação cliente 4 de 2011 Ele parou aqui no servidor Para a gente debugar, tá? Perfeito Então ele já pegou aqui o mês 04 Já pegou o ano 2011 Ele vai pegar agora a data do movimento F8 A data do movimento é 1º de maio de 2011 Então ele está exatamente Nesse registro aqui, tá? Quando ele for pegar A data do balancete Deixa eu ver se eu já consigo Selecionar isso aqui Vou pressionar Ctrl F7 Olha só Ele gera uma exceção Mas por que que ele gera uma exceção aqui Se a data está com o valor nulo lá Ok? Então por isso eu precisei fazer aqui esse try Ele tenta fazer isso aí Não consegue Olha só a exceção que ele gera 0.0 Não é um timestamp válido Beleza Continua O próximo ele consegue passar Tá? Então por que que é gerada essa exceção, né? E como é que a gente resolve isso daí? É o que está perguntando o nosso todo aqui Tá? 2º todo Precisamos armazenar mesmo esses dados para o filtro Por que? Você lembra que quando a gente está Fazendo a conciliação Na realidade quando nós estamos inserindo Que é no accept aqui Estamos inserindo os dados Do extrato no banco de dados Primeiro nós criamos um filtro aqui Aí depois que a gente insere todos os dados Nós fazemos uma consulta Carregando esse filtro aqui E aí eu precisei pegar um primeiro objeto do array E armazenar o mês, o ano E o id conta caixa aqui em umas variáveis Para que esse filtro fosse possível Mas é preciso mesmo armazenar esses dados? Por que? É isso que pergunta esse todo aí Já nesse próximo todo Ele está dentro do cheque Da conciliação de cheque O que é que nós devemos fazer nesse ponto Em relação a tabela cheque emitida? Vocês lembram que nós Atualizamos os dados Da tabela cheque Tá beleza Tá ali o número Tá ali o status O número já tinha, né? Tá ali o status Tá ali a data de status E na tabela cheque emitida? O id do cheque 1 Acabei de conciliar ele E esses dados aqui Data da compensação O que a gente vai fazer Para atualizar isso daí? É isso que esse todo quer saber Já aqui, olha É aquela questão do valor Já até comentei Nós selecionamos pelo valor O lançamento Para conciliar pelo valor É evidente que nós temos um problema aqui Qual é o problema? Muito fácil, né? Essa pergunta Vamos colocar uma outra Como resolver? Ok? Próximo tudo Como é que nós marcamos a tabela Na tabela parcela pagamento Que a mesma já foi conciliada? Porque assim No meu extrato bancário No meu extrato bancário Extrato conta banco Eu tenho um campo Chamado conciliada Então aqui Ele vai ter a informação da conciliação Por exemplo Aquele valor de 32 lá Aquele valor de 32 Conciliei aqui Apareceu aqui Só que na tabela Parcela pagamento Eu não tenho nenhuma informação aqui Que diga Que isso foi conciliado Eu preciso colocar um campo aqui Conciliado Ou basta que eu tenha Esse campo lá na tabela do extrato É isso que eu estou querendo saber Nesse tudo aqui Como é que a gente marca na tabela Parcela pagamento Que a mesma foi conciliada Isso é necessário? Por quê? Finalmente Como conciliar os lançamentos Da tabela parcela recebimento Não sei se você percebeu Mas nós já só estamos fazendo A conciliação aqui Dos pagamentos Dos recebimentos Não Mais uma vez As mesmas perguntinhas Que nós fizemos aqui Isso é necessário Porque Só deixando mais claro Essa parte aqui Tem um todo aqui No lado do cliente Aqui Como informar o banco de dados Que esse item já está conciliado Você observa que a gente Informa conciliar No lado do cliente Tanto aqui Como aqui Vou até duplicar Esse tudo aqui Para chamar atenção Para ele de novo Porque nós estamos Informando do lado Do cliente Que o lançamento Foi conciliado Só que lá no banco de dados No extrato Conta banco Olha só Como é que está O campo conciliar Não tem nada Como é que a gente Vai informar aí Para o banco de novo Para o banco Que aquele item Foi conciliado É isso Que esse todo aqui Está querendo saber Tranquilo? Então esse módulo Tem vários todos Ele vai gerar Várias discussões Lá no EAD Mas certamente Vai ser bom aí Para o ensino Para nós evoluirmos Essa parte Da conciliação bancária Ok?